Abertura Davi Damelech, ele fala nos seus salmos Hashem Tzilcha Ariad Minecha Que Hashem, ele é a sua sombra. Hashem, ele será o teu reflexo. Ou seja, a forma como a gente se comporta e a gente age, assim que vai ser refletido de volta para nós. Se a gente dá um sorriso, Hashem dá um sorriso de volta para a gente. Por isso, quando a gente dá Tzedakah, a gente fala a seguinte frase, Dola Tzedakah, Shemekarevetetageulah. Grande Atzedakah, que aproxima a redenção. Quando a gente escuta a palavra Geulah, a gente escuta a palavra redenção, a primeira coisa que vem a mente seria a redenção de todo o povo de Israel. Quando todo o povo de Israel será libertado da Galut, do exílio, e todos vamos voltar para Eretz Israel, vamos ter a reconstrução do terceiro Betamigdash, do terceiro templo, e dessa forma a gente vai sair da Galut e seremos redimidos. Geulah também tem o significado de uma redenção pessoal. Não somente de todo o povo de Israel, mas também de cada um particular. Redenção de quê? Redenção e libertação de seus meitzarim, de seus estreitos, das suas dificuldades, dos seus desafios. E a gente consegue chegar a isso através que a gente dá Tzedakah. Quando a gente dá caridade ou a gente dá Tzedakah, que a verdade, a tradução não é caridade, a tradução é Tzedek, é o que é justo, porque Hashem nos dá tudo, então a gente dá uma parte para uma outra pessoa. Quando a gente dá Tzedakah, dessa forma a gente está acelerando a nossa própria redenção. a nossa própria libertação de nossos problemas. Como? Porque assim como a gente está ajudando o outro, Hashem, ele será a nossa sombra, ele vai refletir isso de volta para nós. E Hashem vai nos ajudar nas coisas que a gente precisa de ajuda, nas soluções e nas respostas de nossas questões e de nossos problemas. Então, a próxima vez que você der Tzedakah, você pensa que você está ajudando o outro? A verdade é que você está plantando uma semente e essa semente, ela vai brotar para trazer uma sombra, uma solução, uma redenção para você. Música Legenda Adriana Zanotto